30 pessoas foram condenadas pelo Ministério Público Federal por causa de fraudes na SUFRAMA. Elas foram denunciadas em ação penal durante a Operação Rio Nilo, que desmontou um esquema de corrupção em operações fiscais da Zona Franca. As penas variam de 2 a 12 anos e 6 meses de prisão, além de multa e apreensão de bens e valores. Durante manifestação na capital, foi feita uma homenagem ao ciclista morto depois de ser atropelado por um ônibus na Avenida de Jauma Batista. A concentração foi no Largo São Sebastião. Com faixas e cartazes, eles pediram mais segurança no trânsito. Nós ciclistas queremos nosso direito. E não só uma vida saudável também, mas também com mais respeito no trânsito. Os ciclistas seguiram para a Avenida de Jauma Batista. Aqui foi feita uma homenagem a Antônio Simão, que morreu no dia 21 de maio depois de ser atropelado na Avenida por um ônibus da linha 440. Familiares e amigos pediram justiça. Meu pai vinha bem na beira da rua e o carro não desviou em nenhum momento. Tensei que tinha espaço pelo lado esquerdo do motorista para se viajar e não desviou. E o caso de alugar a égua não está por justiça. Uma bicicleta branca foi colocada próximo ao local do acidente e simboliza a paz nas ruas da capital. Esse manifesto é para exigir melhores condições para a gente, exigir respeito, exigir educação, exigir políticas públicas para bicicletas que hoje não existem na cidade. A partir de segunda-feira, os consumidores do Amazonas vão pagar mais caro pela conta de energia elétrica com a adoção da bandeira tarifária vermelha. Agora o valor passa para R$ 5,50 para cada 100 kWh consumidos. A decisão foi anunciada ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. O Estado passou a integrar desde o dia 1º deste mês o sistema de bandeiras que sinaliza à população os custos reais da geração de energia elétrica em todo o país. Há menos de 15 dias, do dia dos namorados, o movimento segue fraco no comércio local. Mas olha, opções para presentear pessoas amadas não faltam. E você vai ver também que na hora de escolher o presente, homens e mulheres têm atitudes bem diferentes. A data é o momento de demonstrar o quanto aquela pessoa é importante. Mas na hora de comprar o presente, os namorados ainda estão tímidos. Já comprou o presente do dia dos namorados? Dá não. E tem de comprar quanto? No dia. O que é no dia? É mais romântico. Ainda não. Tem de comprar quanto? Lá pelo dia 10. O dia também é esperado pelos comerciantes, que se preparam com o estoque e promoções. Mas a expectativa deste ano é... Pior possível. Nunca tivemos uma crise tão grande como essa. Apesar de a loja dele vender lingerie, que sempre é um bom presente nesta data. Aqui tem camisolas a 30 reais e espartilhos a 50. A Lilian gostaria de ganhar esse presente. Ah, que fosse um... com certeza uma lingerie. Algo bem diferente, bem chamativo. Segundo um levantamento feito pela Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, as mulheres estão mais dispostas a presentear os seus namorados. Foi pensando nisso que esta loja colocou em destaque as peças masculinas. A gente, no momento, está dando 20% em quase todas as peças masculinas. Calças, bermuda, camisa, está tudo com preço bem em conta. As joias também são uma boa opção. Aqui tem modelos bem românticos. Conjuntos que variam de 150 a 700 reais, dependendo do bolso e do nível de importância do namorado. Já teve situação até do namorado, chega aqui com a namorada e comprar um par de aliança e pedir para eu fazer o casamento aqui no balcão. Essa foi uma situação inusitada. E outros chegam e dizem, olha, eu quero que a senhora tiver de mais bonito. O preço não interessa. É para a pessoa mais bonita da minha vida. Nas compras, homens e mulheres têm gostos diferentes, mas os perfumes são escolhas dos dois. Nesta loja, as fragrâncias são ousadas, com nomes chamativos. E esse presente é um dos preferidos e tem motivo. O perfume agrada, lembra, né? Então, deixa realmente marca. Eu acho que é muito interessante, assim, o perfume, acho que dia a dia mesmo, assim, você está lembrando sempre da pessoa que te deu e é bem legal, né? Para quem quer gastar um pouco menos, flores e chocolates podem ser boas alternativas. Aqui, os homens procuram mais, porém, na hora da escolha, eles têm dificuldades. Eles não são muito criativos, né? Eles não têm ideias, eles sempre, nem todos, mas a maioria eles pedem nossa opinião, entendeu? Uma forma mais bonita, às vezes pede para a gente escolher as flores, as cores. Preços variados, escolhas diferentes. O importante é não deixar essa data passar em branco. Veja instantes, trabalhadores do transporte escolar fazem manifestação contra medida para padronizar veículos. E ainda no futebol, fast e princesa se enfrentam pela semifinal do Amazonense. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho